Hum, 2021 foi um ano cheio de saudade para anônimos e famosos. A gente perdeu pessoas de várias áreas, da cultura, do esporte, da TV. Confira nesse vídeo que 2021 foi um ano cheio de saudade. 237 personalidades famosos que partiram esse ano. Mas curte, comenta, compartilha, manda sua mensagem para anônimos e famosos. Bloco social com saudade, conversando. Amém. 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 Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo por que você partiu A lua hoje sabe a minha dor No meu olhar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Você veio, você foi Sua missão foi cumprida aqui Como um anjo Você veio, você foi E seu brilho ficou em mim Eu hoje olhei pro céu e não te achei Mas sei que você está aí Como um anjo de Deus Você segue o seu caminho Ele sabe ao certo por que você partiu A lua hoje sabe a minha dor E seu lugar, saudade ficou Mas tudo tem sua hora Tudo tem seu destino Com você no céu Com você no céu, Deus ganhou um sorriso Como um anjo Como um anjo Como um anjo Você veio, você foi Sua missão foi cumprir aqui Como um anjo Você veio, você foi E seu brilho ficou em mim E seu brilho ficou em mim Como um anjo Como um anjo Você veio, você foi Sua missão tá cumprida aqui Como um anjo Como um anjo Você veio, você foi E seu brilho ficou em mim 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 Amém. 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 Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, não é despedida Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar pra trás Com coisas materiais Nunca mais tristeza e dor Só o que Deus deixou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração E plantou em meu coração Amigo, não é despedida É um até breve, até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor E plantou em meu coração Amigo, você cativou Me ensinou o que é o amor Até à vista Deus sabe o porquê, qual a razão Amigo, você cativou Amigo, você cativou Amigo, você cativou Amém. 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 E aí? Gostou do vídeo? Quero ouvir a trilha sonora desse vídeo, Assistir os clipes, primeiro link na descrição Volta sempre, manda seu recado, sua mensagem, bloco social Tchau, tchau